Tô cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora Talvez eu pode, não briga, eu gosto, quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecer Alguém é grande, com a minha pequena Com a minha mãe, que não me venha Baby, baby, baby Mãe, baby, eu me amo Baby, baby, baby Quem não me venha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL